O Evangelho de hoje nos ensina importantes lições sobre confiança na providência divina, hospitalidade e missão. Isso porque Jesus envia os apóstolos sem provisões, destacando a confiança em Deus e não nas coisas do mundo. Em tempos de insegurança, essa lição nos incentiva a confiar mais em Deus. Nos desafia a focar no essencial, promovendo uma vida mais simples, significativa. A hospitalidade, queridos, é vital em um mundo tão polarizado. Somos então chamados a acolher, a apoiar o próximo. A missão também de pregar a conversão, de curar os doentes, que iremos acompanhar neste Evangelho de hoje, nos lembra da nossa responsabilidade de ser agentes de mudança e esperança. Então, com muita alegria e fé, vamos abrir o coração para essas missões, pois tenho certeza que elas irão nos ajudar a enfrentar os desafios, promovendo uma vida de fé, simplicidade, acolhimento e também ação transformadora. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 14 de julho de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, versículos 7 ao 13. Jesus disse ainda, Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, este Evangelho de hoje, paralelamente ao Evangelho de Mateus, que acompanhamos dias atrás, nos apresenta um trecho poderoso e desafiador, onde Jesus envia os doze apóstolos em missão, equipando-os com autoridade sobre os espíritos impuros, instruindo-os a levar uma vida de desapego, uma confiança também total em Deus. E este trecho também oferece uma riqueza de ensinamentos que são profundamente relevantes para as nossas vidas e também para os desafios que enfrentamos no mundo atual. Antes, queridos, é preciso destacar que o Evangelho de Marcos é conhecido por sua narrativa dinâmica, imediata, e o capítulo de hoje, o capítulo 6, não é exceção. Jesus está em meio ao seu ministério na Galileia, onde realizava milagres, ensinava as multidões. Ele chama então os doze apóstolos e os envia em pares, instruindo-os a não levarem nada além de um cajado, sandálias e uma túnica, destacando então a importância de confiar na providência divina. E este envio simboliza também a missão da igreja, da igreja nascente e a preparação para os desafios do discipulado. Este Evangelho, então, queridos, nos convida a refletir sobre também nossa missão evangelizadora, nossa missão como discípulos de Cristo. O chamado de Jesus para os apóstolos não é apenas um evento naquele momento, mas um convite contínuo para cada um de nós. Isso porque nós somos chamados a evangelizar, a levar a boa nova ao mundo, confiando não em nossos próprios recursos, mas na graça e na providência de Deus. E a simplicidade, a dependência de Deus que Jesus recomenda aos apóstolos são princípios que ressoam profundamente na nossa vida. Em uma sociedade onde muitas vezes é consumida pelo materialismo, pela autossuficiência, então o Evangelho nos desafia a repensar nossas prioridades, a colocar sempre nossa confiança em Deus acima de tudo. Então, a primeira lição do Evangelho de hoje é a confiança na providência divina. Observem que Jesus instrui os apóstolos a não levarem pão, sacola ou dinheiro. E esta orientação nos ensina a confiar plenamente na providência de Deus. Em nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos tantas situações difíceis. Por exemplo, a incerteza financeira, problemas de saúde, desafios familiares. Este Evangelho então nos lembra que, apesar das dificuldades, Deus está no controle e provê tudo para as nossas necessidades. O exemplo comum, quando alguém perde um emprego, em vez de se desesperar, deve colocar sua confiança em Deus e encontrar novas oportunidades inesperadas. Portas irão se abrir. Outra lição de hoje é o desapego material. A ordem de Jesus para que os apóstolos não levassem duas túnicas e a ordem de sandálias destaca a importância do desapego material. Em um mundo onde o consumismo excessivo e também a busca por bens materiais prevalecem, este ensinamento nos convida a viver de maneira mais simples, focada no que realmente importa. Podemos pensar na prática do minimalismo, onde as pessoas escolhem conscientemente reduzir seus pertences para se concentrar em experiências e relacionamentos significativos. Outra lição de hoje, queridos, é a hospedagem e acolhimento. Isso porque, queridos, Jesus orienta os apóstolos a ficarem em uma única casa até a partida e, se não forem bem recebidos, sacudir a poeira dos pés como testemunha. Este ensinamento, então, destaca a importância da hospitalidade, do acolhimento. Em nossas vidas, somos chamados a ser também hospitaleiros, a acolher aqueles que estão em necessidade, sejam eles familiares, amigos ou até mesmo estranhos. Além disso, a atitude de sacudir a poeira dos pés nos ensina a não nos apegarmos ao ressentimento quando enfrentamos rejeição, hospitalidade, mas a seguir sempre em frente com o nosso propósito. Outra lição de hoje é a missão em conversão. Os apóstolos partiram e empregaram a conversão, expulsaram demônios, curaram doentes. Este também é um chamado claro para cada um de nós a sermos agentes de mudança, de cura em nossas comunidades. No meio em que vivemos, em um mundo cheio de sofrimento e injustiça, claro que somos desafiados a levar a mensagem de esperança, de cura. Podemos ver isso na vida de voluntários que dedicam o seu tempo a ajudar os necessitados ou até mesmo naqueles que trabalham para promover a justiça social e a dignidade humana. E claro, queridos, essas lições são importantíssimas para nós hoje, para termos a vida melhor, feliz. Vivemos em tempo de grandes desafios sociais, econômicos e espirituais. Claro que a mensagem de desapego material, de confiança na providência divina é particularmente relevante em uma era onde muitos lutam com insegurança financeira, pressões sociais para acumular riquezas. a prática também da hospitalidade, do acolhimento é muito importante em um mundo marcado pela polarização e pela exclusão. O evangelho então nos chama a abrir nossos corações, nossos lares, a ser comunidades de acolhimento, de apoio. A missão também de pregar a conversão e curar os doentes nos lembra que somos chamados a ser testemunhas vivas do amor de Deus, não apenas em palavras, mas em ações concretas. Então, queridos, concluindo a nossa reflexão de hoje, observem que este evangelho nos oferece uma visão clara do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Nos desafia a viver com simplicidade confiando em Deus e também em uma profunda consciência de nossa missão do mundo. Que possamos, inspirados por este evangelho, buscar sempre viver de acordo com esses princípios, confiando que Deus nos guiará e também proverá em todas as circunstâncias. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, eu confio em Ti e quero cumprir a minha missão. Por isso, Senhor Jesus, hoje, refletindo sobre este lindo evangelho em que enviaste os Teus apóstolos em missão, pedimos também que nos concedas a mesma fé e coragem e possamos confiar plenamente na Tua providência sabendo que cuidas de todas as nossas necessidades. Ajuda-nos a viver com simplicidade, desapegados dos bens materiais para que possamos sim nos concentrar no que é verdadeiramente importante, que é servir-te e servir também ao próximo. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para sermos hospitaleiros, acolhendo com amor aqueles que mais precisam e sejamos instrumentos da Tua paz, do Teu acolhimento, especialmente para os que se sentem rejeitados, excluídos. Ensina-nos a sacudir a poeira dos pés quando enfrentamos rejeição e também a seguir adiante com esperança e determinação. Fortalece-nos, Senhor, na nossa missão de pregar a conversão, de levar a Tua mensagem de amor e cura ao mundo e possamos, como os Teus apóstolos, expulsar os demônios que afligem nossos irmãos e irmãs da fé, curar as feridas físicas, emocionais e espirituais. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos agentes de transformação e esperança em nossas comunidades e mesmo em meio às incertezas e desafios da vida, ajuda-nos a lembrar que não estamos sozinhos. Tu nos envias, assim como enviaste os doze, com autoridade e o poder do Espírito Santo. Que possamos caminhar com confiança, sabendo que Tu estás sempre conosco, guiando nossos passos e sustentando-nos com o Teu amor infinito. obrigado, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas e também pelo chamado a sermos Teus discípulos e possamos responder com generosidade e fidelidade, dedicando nossas vidas ao Teu serviço e também ao serviço dos outros. Que o Teu Evangelho ilumine sempre nossos corações e nos inspire a viver de acordo com os Teus ensinamentos todos os dias. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento é sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este Evangelho. Faça você também a sua parte evangelizando, compartilhando, fazendo a Palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Assim um grande abraço que Deus te proteja que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro se assim Ele permitir e tenha um ótimo e abençoado dia.